Começando um processo de coaching dizendo, eu sou o herói, eu sou o Búdio Carter, só eu que resolvo, minha equipe não resolve nada, você desenha isso aqui pra ele. Tá lá na sua sala, entra o sujeito trazendo um problema, você não tem tempo de solução, de treinar, você ensina ele o que fazer, você dá a solução, eu não desenvolvo, dá a solução, ele sai com a solução, com a autoestima lá no pé, com a autoestima no chão, aí ele vira ali no corredor, encontra outro problema, o que que ele faz, com a autoestima no pé, vai lá pro chefe perguntar o que que eu faço, aí você dá a solução, ele sai de lá, eu sou um bobo mesmo, porque eu podia ter pensado nisso, não, 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 você tá lá resolvendo tudo.